Tá beijando uma boca que não é sua, tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca...